Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor nosso rei. Santo, Santo, é o Senhor poderoso, que puderou, que puderou, como é Santo, Santo, é o Senhor poderoso. Viva de louvor, Viva de louvor, Santo, Santo, é o Senhor poderoso, Viva de louvor, Viva de louvor, Mãe Santo. Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor nosso rei. Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor nosso rei. Aleluia, Aleluia, Poderoso é o Senhor poderoso, que puderoso. O meu santo, santo, meu Senhor, o meu Deus, e o meu amor, e o meu amor, o meu santo, santo, meu Senhor, o meu Deus, e o meu amor, o meu santo, meu Senhor, o meu Deus, e o meu Deus, você pode dois em dois aí, segurar a mão da pessoa que tá auxiliando.